Eu sou mestre Cunha, tenho 63 anos, sou artesão. E eu sonho com aquela peça, ainda é um negócio meio maluco, mas hoje eu estou sonhando mesmo, parece que eu estou desligado do mundo. Trabalhei no campo, que é onde eu nasci, e eu trabalhei em construção civil, trabalhei em indústria. Quando eu parei de trabalhar, eu tinha 39 anos, parece. Eu não arrumei mais serviço, sem estudo. Naquela época, aí eu digo que eu tenho que fazer alguma coisa. Fui trabalhar de artesão e fazendo, fazendo, fazendo. Esse brinquedo de madeira, as crianças gostam muito. É que não sai de moda, não. Só tem a inovação, mas não sai de moda, não. Porque se sair de moda, como é que vai ser? Você vê se é feito música. Porque música é nova, fica velha, depois volta de novo e depois isso acaba não. E aí 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 E aí